Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Um vídeo, gente, super legal, que é o vídeo de um francês que perdeu alguns hábitos lá da França por morar no Brasil. Gente, que amor é esse que as pessoas têm pelo Brasil? Que nem a própria pessoa sabe explicar, né? É um amor que a cada dia só vem crescendo e admirando as coisas do Brasil mais que do seu próprio país. Eu espero que você goste, não esqueça aí de se inscrever, para quem não me conhece, eu chamo Eunice, moro em Moçambique, amo o Brasil e bora lá a esse vídeo incrível que você vai se surpreender. Não esqueça aí de deixar aquele seu gostei, vamos lá. Bem-vindo aqui, este vídeo é um pouquinho a continuação do vídeo que eu postei anteriormente, que era sobre as coisas que eu aprendi a fazer no Brasil. Essas são as coisas que eu deixei de fazer, que são costumes franceses específicos, porque faz 6 anos já que estou no Brasil. E após 6 anos, eu te juro que você perdeu muito da sua própria cultura. É meu caso, como eu teria sido o seu caso, se você morasse fora, ou seria, ou talvez é, se você mora fora. É meu caso, mas eu ainda nem moro no Brasil, mas já adquiri alguns hábitos aqui mesmo, no Moçambique, de tanto interagir com o povo brasileiro. Ai, 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 não tem como, gente, não tem outra opção. Inevitável. Então tem muita coisa que eu fazia muito na França e que muitos franceses fazem que eu não faço mais. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar, ela não é ligada à comida. Vários itens são ligados à comida, mas não é isso. É vestir meias. O francês, ele veste meias. E é engraçado, porque desde o início que eu estava no Brasil, as pessoas me comunicaram e me falaram que é feio no Brasil. São meias que, quem veste são pessoas mais velhas ou aqueles hipsters que bebem chá de hibisco com a bike deles que estão esperando fora da loja. Então é isso. Mas tirando isso, parece que ninguém veste essas meias, meias longas. Quer dizer, meias longas ou meias nem longas, mas só meias mesmo. As pessoas vestem essas muito curtas que são, na França, chamadas de soquete. E que pouca gente veste, cara. É uma coisa brasileira mesmo. Deve ter outros países. Deve ter a Itália, talvez. Deve ter outros países da América do Sul, provavelmente. Mas na França, a gente usa ainda aquelas velhas, aquelas velhas e boas meias, que aqui são vistas como uma falta de estilo de gosto. Uma breguiça. Então, isso eu parei de fazer, porque vocês me explicaram que não se faz, que não é legal. Mas aqui, gente, ainda usam muito esse tipo de meia comprida, né? Quando a pessoa usa uma calça comprida, né? Os homens, né? Quando veste uma calça formal comprida, usa aquelas meias longas, né? Agora, quando põe sapatilha, um short, um calção, né? Nós chamamos calção aí. A pessoa põe essa meia curtinha aí, que vocês usam. Então, nossa. Há tanto esse hábito daí, de pôr as meias compridas, né? Com a calça formal venda aí, né? Aliás, venda a França, né? Não sei. Só pode, porque tem muita gente que ainda veste isso. Principalmente no ambiente de trabalho. Muita gente põe a calça formal e põe essa meia comprida. Você até vê, quando a pessoa senta, vai ver a meia aqui fora, né? Vai ver a meia quando a calça sobe, né? Então, no Brasil, será que nem com calça formal usam a meia comprida? Só usam a meia curta em todo tipo de sapato, né? Porque, por exemplo, eu estou de sapatilha hoje. Eu já puxei a meia curtinha, né? Porque, para mim, não pode ser visível. Então, quando se for uma comprida e for visível, enquanto eu estou de um vestido, uma coisa assim, eu já fico tipo, meu Deus, que coisa horrível, né? Tipo, fica muito feio. Mas, se for com uma calça que fecha, eu acho que posso usar de boa mesmo a meia comprida, né? Mas, quero ver vocês aí falarem se é possível mesmo. Não usam a meia comprida de jeito nenhum, é isso. Não pode. Outro item é falar com o tratamento formal. Então, na França, eu explico um pouquinho rapidinho para vocês entenderem o contexto. Tem o tu, que é usado de maneira informal, e tem o vu, que é o tratamento formal. Os dois têm a mesma tradução. Aliás, mais ou menos, os dois seriam o you do inglês. Ou seja, o tu seria em português você, e o vu seria o senhor, a senhora. Só que, na França, é muito mais comum falar vu. Quando você não conhece a pessoa, ou até conhecendo, você geralmente fala vu. O tu é só para crianças, ou entre amigos, ou com família. Basicamente, são esses casos, sabe? Tirando a exceção, mas são basicamente esses casos. Então, quando você chega no Brasil e você é francês, o que você vai fazer? Você vai chamar todo mundo de senhor, de senhora. Porque é muito mais comum fazer isso na França. E as pessoas gostam desse tratamento. Inclusive, na França, as pessoas gostam de ser chamadas de monsieur, que é senhor, e madame, que é senhora. Então, dificilmente você se refere a uma pessoa para a qual você deve formalidade, sem falar monsieur ou madame. E no Brasil, assim, cara, até o bancário, às vezes, se chama de Paulo. Aliás, eu estou dizendo, às vezes, é muito frequente, se chama pelo nome mesmo. E ele vai te chamar pelo nome mesmo. É difícil ele te chamar de senhor, porque aqui as pessoas se sentem ofendidas, se você chamar senhor ou senhora. Na França, é o contrário. Os jovens querem ser tratados com respeito. E aqui os velhos querem ser tratados como jovens. Isso é uma risquitinha para te fazer. Então, eu não uso mais esses tratamentos formais. Esperar antes de... Meu Deus, gente. Eu, por exemplo, também, numa semana... Foi semana passada, ou antepassada, aconteceu uma coisa desse tipo. Alguém chamou, tipo, senhora. Eu já olhei pensando, nossa, será que eu sou uma senhora? Ai, ai, ai. Que engraçado. Mas não... Com certeza, a pessoa fala desse jeito por respeito, né? Porque, geralmente, eu estava num supermercado. E aqui, os supermercados têm as pessoas do país asiático, né? E ele chamou para eu pagar num caixa. E ele ia chamar de senhora. Não ia chamar de moça. Por exemplo, nós aqui, moçambique, temos isso. Se eu vejo que é moça, eu vou chamar moça. Se eu vejo que é senhora, eu vou chamar senhora, né? Porque é uma pessoa crescida. Agora, quando ele chamou, eu olhei para trás já com aquela cara de pensar, Nossa, será que eu pareço uma senhora? Enquanto não, né? Mas é jeito deles. É o respeito. Eu acho que eles são assim. Chamam qualquer pessoa, independente de jovem, ou senhora, ou velha. Vai chamar senhora. É muito legal. Então, na França, esses hábitos são bem usados, né? Tem que chamar de senhora, senhor. E a pessoa acha um respeito, né? Agora, no Brasil, acho que estão iguais um pouco a nós, já que nós também não gostamos de você ser jovem, ser chamado de senhora, né? Nossa, espero ser chamado de moça. Ai, ai, ai. É muito bom conhecer o Brasil através de pessoas que estão aí no Brasil, né? Comer. Nós esperamos, antes de comer, na França, que todo mundo esteja sentado na mesa. Porque geralmente tem uma pessoa que prepara uma comida. Na França é muito difícil ter alguém que cozinha para você, porque custa muito caro. Assim como, por exemplo, eu já expliquei também, faxineiras a tempo integral. Tudo isso é muito caro. O serviço é caro na França e os itens são mais baratos. Diferente do Brasil, que é o contrário. O serviço geralmente é barato. Se você quer contratar uma faxineira, na verdade é muito barato, se você for ver. R$1.500, que deve ser o... Eu não sei como é o valor médio, mas deve ser R$1.500. É muito barato. Para alguém que tiraria, imagina, sei lá, sete. Na França não é assim. Se bem que a pessoa que vai cozinhar geralmente é uma, sei lá, uma das pessoas da casa. E para você comer, você tem que esperar a pessoa se sentar. Isso é o mais comum. Talvez hoje em dia esse é o tipo de coisa que evolui um pouquinho em algumas famílias, mas normalmente é assim. Então isso não se faz tanto no Brasil. Então é mais informal, é mais fácil. Você só vai lá, come. Às vezes, inclusive, também, uma outra diferença é que na França você tem que comer na mesa. Muito mais comum. E aqui, às vezes, você come no sofá, na frente da televisão. Então isso também é uma diferença. Mas no meu caso, como a gente está no Brasil, com a minha família, que é minha esposa e minhas filhas, a gente não necessariamente se espera para comer. Se bem que minha esposa queria voltar a esse funcionamento francês. Talvez vai mudar. Mas até agora eu deixei esse costume. Outra coisa é de... Gente, eu também sou assim. Já chego em casa, não espero de ninguém para comer. Já estou comendo e a pessoa vai comendo. Cada um come na sua hora, né? Na hora que for chegar... Porque, na verdade, é muito bom a pessoa deixar a hora certa para comer, né? Tipo, as pessoas fazerem o seguinte. Esperar todos chegarem para comer de uma vez. Principalmente na hora de jantar, né? Mas, infelizmente, esses hábitos até aqui também estão sendo perdidos, né? Há muito tempo até aqui falavam assim. Só se deve jantar quando o pai chegar, né? Tipo, o pai chega, o pai da família, né? O pai, o marido, o pai... Nem sei exatamente. Mas, quando eles chegarem, é que todo mundo se senta à mesa para fazer a refeição. Mas, agora, esses hábitos já estão indo embora, gente. Já estão indo embora aqui, né? E na França também, acredito que nem todo mundo. Agora, no Brasil, gente... Essa de sentar no sofá, eu também não sou muito de sentar na mesa para comer. Pode até ter mesa ali, eu vou sentar no sofá, vou ligar a TV, vou ver uma novela. Ou vou sentar na cadeira, mas não vou estar aí olhando a televisão, comendo. Então, são hábitos mesmo que a gente não tem como seguir, né? Era muito bom fazer isso. E falam que é até bom as pessoas sentarem todas na mesa e jantar no mesmo horário. Mas, às vezes, um chega tarde, outro chega mais cedo, outro chega depois. Então, não dá muito certo comer todos de uma única vez. Mas, a esposa dele, brasileira, já quer voltar aos hábitos da França, né? Acho que ela gostava e faz muito bem a família estar aí reunida, comendo ao mesmo tempo. Mas, por falta de tempo, essa coisa toda, às vezes, não dá certo, né? Não dá certo, mas, com certeza, eles, estando no Brasil, já não vão conseguir voltar ao hábito. Bom apetite, que seria o bom apetite para desconhecidos. Na França, não é raro desejar um bom apetite para pessoas que você não conhece, inclusive, que não estão nem conversando contigo. Por exemplo, você está em um restaurante e o seu prato chega, o prato do vizinho chega também. É muito comum olhar um para o outro e falar assim, bom apetite, bom apetite, né? Aliás, eu nem sei se no Brasil vocês têm esse costume de falar bom apetite, até para pessoas com as quais vocês estão comendo na mesma mesa. E minha esposa não sabe também, porque como ela morou 17 anos na França, ela não está mais por dentro desses costumes. Então, ela nem sabe, eu nem sei. Eu podia perguntar para alguns amigos, mas, como eu estou gravando o vídeo, eu vou perguntar diretamente para vocês. Será que vocês se desejam um bom apetite, um bom apetite, antes de comer? Comenta aqui embaixo para eu saber. Beber café. Aqui nós falamos isso, mas mais para as pessoas que conhecemos. Mas eu acredito que, sendo eu mesmo, encontrando alguém que não conhece, eu posso desejar assim um bom apetite, né? Muito legal isso, mostra um jeito simpático, né? Assim, muito bom falar isso, né? Acho que seria bom, mas vou ouvir os comentários dos brasileiros aí, como é que vocês fazem, se encontram uma pessoa desconhecida aí e diz bom apetite ou só cumprimenta e passa assim. Mas eu acho que seria legal falar bom apetite, principalmente se a comida chega aí ao mesmo tempo, né? É, não, não, qualquer tijolo, é tigela, não é tigela. Eu sempre confundo a palavra tijolo e a palavra tigela. Não, nada, é o que, irmão? Na França a gente toma até café em tigela, é comum. Existe também aquele velho mug, que seria uma xícara, eu acho, para vocês. Sendo pequeno ou grande. Quando a gente toma em xícaras, na França, geralmente são aquelas pequenas, de espresso, porque a gente bebe pouco café. O brasileiro geralmente bebe, até onde eu vejo, obviamente, sempre tem exceções, mas é xícaras que são maiores, aquelas que a gente chama de mug. Mas assim, nunca eu vi um brasileiro beber café em tigelas. Acertou, consegui. Eu nunca vi isso, na França é comum. A gente usa tigelas para muita coisa, para comer compota, para café, para porridge, que é uma mistura de leite com aveia. Para chá também, a gente come, a gente bebe frequentemente chá em tigelas. Usamos muito isso. Nossa, essa é novidade. Na França, nós usamos tigelas para tomar café ou para tomar chá. Nossa senhora, isso já aqui não tem, não é, não tem isso. Mas a gente usa tigelas muito mais que vocês. Mas aqui eu deixei de fazer isso. Eu tenho até uma tigela na minha casa, mas é uma só, para quatro pessoas. Isso não aconteceria na França. A gente teria o mesmo tanto de tigela que de pessoas na casa. Inclusive, às vezes, até com o nome escrito na tigela. Cada um usa a sua, então é infrequente na França. Um item que não é relacionado à comida é o beijo. Aqui no Brasil, vocês dão um beijo. E na França damos dois. Então eu parei de dar dois beijos. Na verdade, na verdade não. É regional. Porque eu sei que no Rio de Janeiro, vocês dão um beijo só também. No Nordeste, eu não sei. No Sul, é um. Não, não, eu falei errado. No Rio, é dois. Então eu sei. Em São Paulo, é um. Onde eu morava em Maringá, era um. Eu acho que no Sul é um. Eu posso estar enganado. E no Nordeste, eu não sei. No Norte também não. No Centro-Oeste, se eu não me engano, é um. Na França, é dois. Ficou claro? Não sei se eu fiquei. Não entendi esse final. Essa é boa. Dois beijinhos. Aqui também é essa de dois beijinhos. Essa de um ainda não colou. Mas são hábitos de cada lugar. Nem temos que respeitar. Não entendi foi nada. Enfim, eu parei de dar dois beijos. Agora é um só. Bom, agora tem a pandemia também. Então a gente está todo mundo com um fist bump assim. Até antes da pandemia, eu costumava mais dar um abraço. Porque o beijo, não sei se é tão comum no Brasil. Na França é muito comum. É muito mais comum, na verdade. Até entre colegas, você dá uns beijos. E até entre homens, que são amigos íntimos, você dá beijos. Na bochecha, né? Mas acontece na França. No Brasil, não muito. Não muito ou não de jeito nenhum. Eu não sei dizer. Mas eu acho que não. Então eu parei com muito... Assim, com esse costume. Na maioria das vezes eu parei de dar beijos. Porque não é algo que vocês fazem muito. Bom, tem que se acostumar, né? Porque senão tu não acha que sou meio que o esquisitão. No Brasil, eu não quero ser assim. E enfim, o sentido. Essa é boa. Então, eu vejo que, por exemplo, aqui o homem também nunca dá beijo a um outro homem. Sempre é um aperto de mão, né? Tipo, a pessoa dá a mão agora. No Brasil, eu pensei que era comum os homens darem abraços, dar beijos um no outro naturalmente, né? Eu pensei que isso fosse algo normal agora. Aqui, meu Deus. Dificilmente você vai ver um homem abraçando o outro. O máximo que você vai ver é um aperto de mão. Tipo, cumprimenta com um aperto de mão, né? Nossa, é quanta diferença as coisas. Veja, na França eles fazem, mas no Brasil é meio que ele fica receoso, com medo de ser confundido com outra coisa. Então, enfim, é assim mesmo. Não tem jeito. O item, ele é ligado à comida de novo. Ele é de comer pão e queijo em cada refeição. O francês come pão e queijo em cada ou quase cada refeição. Queijo talvez tenha refeições que pula, ainda que tradicionalmente tem queijo em toda a refeição. Mas pão é muito comum comer ainda em toda a refeição e ainda hoje. Pão e queijo, muito bem. Nós comemos muito pão. É simples assim. E o queijo, cara, na verdade é engraçado porque quando a gente come ele, não é como entrada. Que se eu não me engano, vocês brasileiros comem na entrada. A gente come entre o prato principal e a sobremesa. Então é o momento do queijo com pão, inclusive. A gente sempre come queijo com pão. Eu nunca vi um francês comer queijo sem pão. Tem muitos queijos. Na verdade, a gente tem mais de dois mil queijos. Mas o mais frequente é aquele camembert que tem também no Brasil. E aquele talvez brie que também tem no Brasil. Existe também um outro que é de massa dura que eu contei. Que eu raramente vi no Brasil. Deve ter em algumas lojas especiais. Mas é isso. Então isso eu parei de fazer porque aqui vocês não têm esse costume. Eu gosto muito do pão francês. Eu acho que ele é bom mesmo. As pessoas ficam tirando sal do pão francês. Claro, ele é diferente do baguete. Mas ele é inspirado na mesma receita. O formato é diferente e a massa é menos densa. É uma massa mais arejada. É uma massa muito pouca densa. Pouco densa a massa do pão francês. Mas eu gosto. Eu acho gostoso. Só que, sei lá, eu perdi esse costume. Porque vocês não comem pão francês em toda a refeição. Então eu perdi esse costume. E queijo menos ainda. Vocês não comem queijo em qualquer refeição. Então talvez não teria muito motivo de fazer isso no Brasil. Mais um item que vem de... Gente, uma coisa que eu acho admirada é que nós não temos esse hábito de comer pão e queijo entre as refeições. Só vai comer pão e queijo se calhar no café da manhã. E depois não. Não vai comer mais o pão de queijo. O pão de queijo ou o pão com queijo. Muitas vezes só mesmo no café da manhã. Que nós chamamos aqui mata-bicho. É mais ou menos isso. Agora, na França eu parece que já ouvi. De fato que na Europa gostam muito de comer uma tosta. Alguma coisa assim. Acho que é frequente eles comerem assim frequentemente esse pão com queijo. Tosta de queijo. Por aí. Então ele perdeu esse hábito. Também no Brasil tem aqui os almoços super completos. Onde a pessoa não vai ter um espaço para caber pão e queijo depois de almoçar. Ou comer alguma coisa. Então não tem jeito. No Brasil é uma refeição completa. Tem o feijão. Tem a farofa. Tem não sei o que. Tem sempre tudo prontinho ali. Então o pão e queijo eu acredito que ele deixou lá na França pão com queijo. Ou pão e queijo. Que no Brasil já não vai lembrar mesmo. Com as comidas que tem no Brasil não tem jeito. Brinde que seria o oitavo. Mas na verdade eu estou tentando parar de fazer isso. Estou tentando. Mas ainda não consegui. Por isso que ele não está na lista oficial. Pois é. Não consegue né. Eu estou tentando parar de comer doce no café da manhã. O francês ele come doce no café da manhã. Eu acho que é algo bastante europeu. Assim, eu sei que os ingleses não, por exemplo. Eles comem salgado no café da manhã. Mas eu não sabia. Eu não fazia ideia que o brasileiro também. É bom e saudável porque o açúcar é algo que a gente teria que eliminar o máximo possível da nossa alimentação. É verdade. Principalmente aquele refinado. Mas eu ainda não consegui. Vamos ver se este ano eu consigo passar a comer mais serapão com mortadela e mussarela. Por exemplo, para vocês. Seria mais saudável. Seria bom. Mas ainda não consegui. Então eu como iogurte, eu como abacate com açúcar, crepes, como esse tipo de coisa ainda. Mas estou tentando. Se eu conseguir, eu aviso vocês. É isso. Voila. Foi o meu vídeo do dia. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, sigam no Instagram. É um grande prazer sempre acompanhar e trocar esses vídeos com vocês. Trocar informações. Ler os comentários de vocês. Forte abraço. Se cuidam. Até mais. Gente, foi muito legal poder saber das coisas que ele perdeu, né? Que veio com ele da França. Mas perdeu chegando no Brasil esses hábitos. E não só aqui, por exemplo. Ele falou que no Brasil come pão com mortadela, pão com não sei o que, né? No café da manhã. Enquanto que na França come mais coisas doces. E aqui, gente, a gente consegue até comer no café da manhã pão e salada. Salada de alface, salada de pepino. Coisa que muitos brasileiros, quando eu posto algum vídeo mostrando isso, falam. Como é que vocês conseguem comer a salada de manhã? Mas já são hábitos, gente. Talvez a gente desacostume quando chegar no Brasil. Mas enquanto estiver aqui, são hábitos. Porque aqui é frequente as pessoas comerem pão com ovo ou pão com salada e peixe de manhã. Ou salada e atum de manhã. As pessoas gostam demais. Salada de tomate, salada de alface, de pepino, com pão. As pessoas amam demais mesmo. É uma coisa que faz parte da refeição aqui em Moçambique da manhã, né? Do café da manhã. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não conhece ele, eu vou deixar sempre aí na descrição. Eu amo de entreagir aos vídeos de pessoas que estão aí no Brasil. Que amam o Brasil. Porque eles, sim, aproveitam conhecer mais e mais do Brasil. Porque é o lugar que eles escolheram para morar. E, consequentemente, amam o Brasil. Assim como eu, né? Então, é isso aí, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Não esqueça de se inscrever. Um abraço muito grande a todos vocês. E tchau, tchau. Fui, gente.